Filipe, perguntaram o que é minha pátria, direi, não sei, de fato não sei quando, porque e quando a minha pátria, mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água que elaboram e que fazem a minha mágoa em longas lágrimas amargas, vontade de beijar os olhos de minha pátria, venená-la, de passar-lhe a mão pelos cabelos. Sonhar, mas um sonho impossível, lutar quando é fácil ser bom, vencer o inimigo e vencer o amor, negar-nos do alegre a leve e vencer, sofrer a tortura do placar, rouber a encabida e o presídio, voar, não é muito provável, tocar o imágenes em meu chão. É minha lei, é minha questão, de virar esse mundo, gravar esse chão. Não importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. Amanhã, se esse chão que eu beijei, for meu leito e perdão, vou saber que valeu deliviar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. O mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desenhou nos um vadinho, como ela veio a paz, toda beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer. Simplesmente amo você, meu amor, vou lhe dizer que é você. Com alegria de um passado, em busca de outro lado, na noite do sertão, meu coração. O céu só quer bater por ti, eu me coloco em tuas mãos, para sentir toda a beleza que sou. Nós somos rainha e rei. De tudo a beleza que sou. De tudo a beleza que sou. De tudo a bom amor, serei tento antes, contá-lo de mim. Sempre tento. Que mesmo me faça o maior encanto, ver esse encanto é o razão do pensamento. Quero viver em cada avanamento de sua louvor, e disparar o meu canto, ver o meu riso, derramar o meu prato. O seu pensamento, o seu pensamento, o seu pensamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe morte, um gosto de alguém que vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama. Eu posso me dizer do amor que vive, que não seja imortal, o gosto que chama, mas que seja o fim do mundo. Olho para o céu, tantas estrelas. Do mundo da imensidão I cud noticing Do universo imóvel A força Desse amor nos invadiu E então Veio a certeza De am Você